O Pai, eterno e infame, Deus infalível, Criador do Universo, Deus culinante do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto do qual Teus temíveis, Tu te descobre, tudo bem, abençoe-te as filhas, com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua Glória para tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que eu não sei pronunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo ao meu Pai, andar e indumentar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstor com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou imbre Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 5, 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha vierem em meu nome antigo Jesus, fizeram prodígios, enganaram, e com o fruto da delitosa fraude, da chantagem do dismo e da venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E para diferenciar-me deles, distinguir-me deles, meu Pai me reenviou com um novo nome. Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júmulos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia, da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vê-lhes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável ou ele não está em mim, e se não mandou da ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando usai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo, que eu escuto no meu Pai que é em mim. Que a paz é um tom. Vamos à primeira pergunta, que é de Vinícius Pimentel Ferreira, via Facebook. Henri Cristo, o que você pensa sobre os estudantes das artes ocultas e do hermitismo? Estudantes das artes ocultas? Ocultas e do hermitismo. Bom, hermitismo é o estudo das, obviamente, das ciências ocultas. E artes ocultas, eu acho até meio esquisito, porque a arte é uma coisa para expor, para mostrar, para animar os espectadores. E quem pratica a arte oculta não tem nem sequer condições de expor ao juízo para se tornar arte. Porque às vezes a pessoa pode fazer uma coisa em segredo, que é até esdrúxula, ridícula, e não pode saber se é arte ou não, porque quem aprecia, quem respalda, quem unge o artista, é o povo. Então, arte, na minha ótica, não dá para fazer oculta. Porque a arte é uma prática que se faz para ser exposta ao povo. Agora, o hermitismo, que vem de hermes, que quer dizer ocultismo, as ciências ocultas, que uma vez em São Paulo, um cidadão disse para mim, em 1975, um jornalista disse assim, não existem ciências ocultas, disse ele, existem coisas que os olhos ocultam. Bom, eu sei que existem mistérios que são insondáveis, mistérios de Deus, não é? Agora, ciências ocultas ficam sempre um mistério para entender, não é? Eu, da minha parte, eu sei que ciência, da minha parte, pelo que eu pude estudar, como na minha condição de teor de data, são frutos, a ciência é fruto de pesquisas, árduas pesquisas, que culminam com a conclusão de uma descoberta que pode prestar, pode servir para a humanidade. E quando a ciência deixa de ser mutável, porque a ciência é sempre mutável, sempre tem um cientista encobrindo o que o outro fez, e mostrando que o outro falhou. Entende? Então, agora, quando ela deixa de ser imutável, ela deixa de ser ciência. Ela passa a ser sabedoria. Entende? Aí ela adquire o status de sabedoria. Porque aí é o final. Eu tenho a nova viagem da pesquisa. Essa é a minha visão que eu tenho sobre a ciência. Claro, considerando o direito inalienado de qualquer um pensar diferente. Tenho todos a minha paz. Pobre. E, quando eu era menino, eu chutei uma macumba e meus amigos me disseram que eu iria ficar amaldiçoado. Pode acontecer? Pobre. Será que não é o nosso próprio enalienado? Então, tá. É o seguinte. Se tu acreditas, preste bem atenção no que concerne ao esoterismo, no que concerne aos trabalhos de bruxaria, fecharia, essas coisas todas. se tu acreditas, preste bem atenção, que alguém pode te fazer o mal, que alguém pode te impor um malefício, um voodoo, seja o que for, então, ficas vulnerável, e, então, sim, estarás à mercê de todas as coisas que são previstas naquele sortilégio. Agora, se tu confias no Altíssimo, se tu tens plena convicção dele, do poder dele, da onipresença dele, nenhum mal pode te alcançar. Não há praga que atinja alguém que confia no Senhor, que esteja, exceto, se alguém droga a ter uma praga, quando tu cometesse um delito contra esse alguém. Daí, sim, daí tu estás vulnerável. Então, portanto, quero deixar bem claro que a bruxaria, a feitiçaria, a magia negra, enfim, só funciona nas mentes vulneráveis, para as pessoas que, digamos, se tornam vulneráveis, porque elas acreditam que alguém, alguém diz assim, olha, fulano, vai te fazer um feitiço, ou fizeram um feitiço para ti, ou estás sobre feitiço. se tu não confias no Senhor, não tem, logo não diz, respondes assim, não, o Senhor, o Todo-Poderoso, é maior que tudo e que todos, contra Ele, ninguém pode, e eu estou sempre sob a proteção dEle, invoco Ele, e Ele me protege. Daí, mal olhado, existe tudo isso, mas aí é que está, se tu vê que uma pessoa te olhou com maus olhos, e para tu não ser, se tu vê, pode sentir, isso, então a única solução que tem para tu bloquear, para tu anular, essas energias nefastas, é invocar o Senhor, como eu ensinei, repito de novo, no quarto, com a porta fechada, tu vai lá no teu quarto, fecha a porta, que é para ninguém se meter na tua intimidade com teu pai, Mateus, capítulo 6, versículo 6, já ensinei isso a duas mil anos, eu reitero de novo, olha, teu pai se eleve no quarto, com a porta fechada, em oculto, ele vê o que se passa e te abençoa, então não há feitiço, não há macumba, não há nada na terra que possa atingir alguém que está sob a proteção de Deus, não tem, eu já falei em corpo fechado, e tal, vou lá no centro, não sei das coisas, ninguém precisa de lugar nenhum para fechar o corpo, vai no seu quarto, lá, a joelha tem diante dele, unicamente ele, que pode te proteger, meu pai, Senhor Deus, o supremo criador do universo, e lembre-se sempre, Mateus, capítulo 6, versículo 6, não mandei ninguém a igreja, lugar nenhum, só lá no quarto, a porta fechada, tu pode ter uma intimidade verdadeira, estabelecendo uma simbiose completa, com teu pai, celeste. Rodrigo Sanches, como uma pessoa que fez algo errado em outra vida, por exemplo, um suicida, aprenderá a lição em uma nova existência por não se lembrar do que fez? Bem, até é bom que ele não lembre do que fez, é bom que Deus é tão bondoso que ele concede a graça da ausência de memória das coisas passadas, com raras exceções, para que o indivíduo não venha aqui já desesperado, vamos supor que o indivíduo já matou dez pessoas, daí ele chega aqui e diz, meu Deus, a lei do Italião diz que eu tenho que morrer dez vezes, então eu vou ser assassinado, então ele vai ficar padecendo mais antes do dia dele receber uma barra perdida, do que se ele não soubesse, então quando chega no dia que ele vai pagar de acordo com a eterna lei do Italião, então que hoje é conhecido como lei do carmo, como lei do retorno, enfim, se ele tivesse memória, ele já ia crescer desesperado, atormentado, então é melhor que ele ignore e confie no Senhor, até porque a morte não existe, eu vejo chorar, ah, fulano morreu, ah, barra perdida, eu vejo tudo isso aí pela televisão, só que ninguém mora, meus filhos, apenas desencarna, é muito assim, as pessoas choram, vocês têm uma ideia que ninguém vai ficar parecendo, que todos vão ter que desencarnar um dia, então se alguém não deve tocar armático e chegou a hora de espiar a dívida, feliz dele que espiou a dívida, agora, quem se suicida, o suicídio é um ato praticado numa pessoa fraca, num momento vulnerável e ao mesmo tempo parece muito forte, tem que ter curado a suicidagem, né meu filho, meus filhos, tem que ter, mas é um momento vulnerável, fraco, que a pessoa de repente, ah, eu não posso, eu não quero pagar essa dívida, ou eu não vou poder suportar este encargo, esses problemas, né, aí ele se suicida, teve uma mulher que tinha que comprar uma cordinha para se suicidar, daí ela me contou, ela pegou a cordinha, estava lá na casa dela, disse que ia se suicidar, mas daí, veja que coisa incrível, isso foi lá em Santa Catarina, então depois ela pegou e na última hora ela disse, sabe de uma coisa, vou me despedir de meu amigo, ela tinha um amigo que morava uns 30 quilômetros de Brunelau, e ela foi telefonar para lá, daí o amigo dela disse assim, escuta, mas pense bem, tu vais fazer isso mesmo, vai na tua discoteca lá, pega um CD, pelo menos, escuta uma música primeiro, antes de fazer isso, se depois de fazer, escutar o Tone e quiser fazer, já me despede desde já, daí ela pegou, foi lá onde tinha os discos, ela pegou um CD, de repente tinha um CD lá que tinha as minhas mensagens, ela pegou, estou falando, falando bem claro que foi o que ela me contou, e aí ela foi escutar o meu CD, foi se livrando, até hoje ela está agradecida ao amigo dela que mora em Timbó, e ela, então me mostrou a cordinha, mandei que trouxesse a cordinha na minha presença, e mandei que eu despedissem fora a cordinha, para não ter uma nova tentação, porque é um espírito das trevas que vem fazer a pessoa suicidar. Agora tem um outro caso em Curitiba, de uma mulher que ligou para um amigo, e tem uma amiga que tem um estúdio de fotografia, o Chavo, era o nome dele, Chavo, Chavo, e daí ela disse assim, eu vou me matar, ela está no telefone, velho, ela disse, ah, não faça isso, é o meu marido, eu vou me matar, então, ele do outro lado, ela escutou o tiro, e a mulher se matou, entende? Então, mas aí, o problema todo é que aquelas pessoas que ficam, se a pessoa tem dívida, ficam rogando praga, ficam maldizendo o suicida, então, deixar, confiar no Senhor, deixar na mão do Senhor. Pessoal, pedimos desculpas porque tivemos um probleminha técnico, mas já voltamos. E a próxima pergunta é do Albert Einstein. No mundo das energias, é possível rebater todos os pensamentos alheios? Exemplo, se uma pessoa se deixa transparecer um burro e todos falam, ela pode rebater? Bem, em primeiro lugar, se você está diante de um quadrúpede, diante de um burro, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o burro não fala, não entende o que ele fala. Então, não tem, olha ele como burro que é, entende? E não tenha raiva dele, você não entende o que ele fala, não fique zangado, entende? Nesse caso, nas relações sociais, exceto se o burro, por exemplo, no meu caso, se um burro chega e dá um cavalo relincha, um burro, dá uma, como é que faz o burro? um burro, é zurrada, aí é claro que eu estando falando, estou obrigado de cara a boca, não é pro burro, mas se tu, meu filho, estivesse falando com alguém e no ambiente aparece um quadrúpede, olha ele com amor, considere a condição dele, mesmo que seja um quadrúpede disfarçado com o indumentário carnal humano, compreenda, é que se compreender, só quando eu estou, digamos, em uma praça pública, na televisão, e algum desses aparece, estou obrigado a ir me dar aquela boca para proteger os outros, senão ele pode até emitir alguma coisa horrível ali dentro da boca dele, mas tu, meu filho, que estás me fazendo essa pergunta, seja compreensível, procure ser sempre compreensível que certos seres ainda não estão em condições de entender o que um ser humano fala, que é uma questão de evolução física, psíquica, biológica, pode ir lá. Sanches, depois que o espírito sai do corpo físico, ele permanece com a memória da última vida? Podemos procurar outros espíritos, amigos, parentes? Aliás, eu acabei de explicar agora mesmo que a divina providência permite, faculta as pessoas que desencarnam a se descartar das obrigações e das lembranças. Como eu acabei de explicar agora mesmo, não sei se é porque houve um problema técnico, que eu acho que houve um corte aí, eu acabei de explicar que a providência divina permite que não tenha memória das coisas negativas, senão se tornaria muito ruim para viver na Terra quando a pessoa vem de uma encarnação que ela cometeu delito, que se suicidou, etc. Então, Deus é tão bondoso, tão generoso, que é certo quando está conectada a missão do indivíduo, a entrega da memória, senão ele dá essa benção de não lembrar o passado para começar uma nova vida aqui. Isso eu expliquei ainda um pouco, mas acho que saiu do ar o problema, né? Então, tá. É isso. E mais detalhes, Sánchez, pode ler no livro Despertador, que lá está tudo explicado sobre suicídio, tudo explicado, e eu sei que você tem o Despertador, então logo, você pode ler e ver que lá está explicado. Com o Psoquinato, mestre, qual a sua opinião sobre a Rio Mais 20? Será benéfica para nós ou são apenas interesses? Olha, a Rio Mais 20, pelo que eu vi na televisão, é um encontro mediático. Os líderes mundiais, queriam, alguns até queriam conhecer o Rio de Janeiro, que nem conhecia, cidade, toda a Via Maravilhosa, então vieram ali, mas vieram ali discutir o óbvio e não apresentaram uma solução própria. Vieram discutir o óbvio, mas cada um com seus planos, seus interesses, e teve uns que já nem vieram mesmo, que sabiam que não ia dar em nada. Como é que a humanidade vai entrar num consenso sobre a ecologia, sobre o meio ambiente, se cada um tem seu interesse, tipo, os donos do petróleo querem continuar estraindo petróleo, os fabricantes de automóveis querem continuar fabricando automóveis. Então, quer dizer, de repente, isso é uma comédia. Para mim, na minha vista, o que eu vi pela mídia foi uma comédia, entende? Que, claro, teve algumas pessoas bem-intencionadas, que se esforçaram, né? Mas, maior parte mesmo foi uma espécie de vitrina mediática, onde algumas pessoas que estavam meio desaparecidas do cenário mundial e outras que nunca tinham aparecido puderam aparecer ali e fazer atos de presença. Teve artistas que vieram aparecer, teve gente que estava na gaveta e voltou a tona por esse momento desse show que tentaram apresentar. E quem lucrou com isso foi a hotelaria, que teve bastante clientes, o povo carioca, uns foram prejudicados por causa que, às vezes, não podiam trafegar, onde tinha que trafegar, enfim. E até parece que até os profissionais do crime deram até uma pausazinha para não fazer feio, né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, é isso que eu vi. O que eu vi foi isso. O encontro de pessoas que vêm dizer em cima do óbvio o que eles não vão poder fazer. É só isso. Se alguém raciocinasse bem, olhasse bem como está a humanidade, como a viagem é sem volta, eu vou lançar uma questão aí. Aproveitar para lançar uma questão. Quem adivinha o que aconteceria se um engenheiro, um inventor descobrisse um veículo, como já descobriu, aliás, que pudesse se mover só a energia magnética, alguma coisa que não dependesse de petróleo. Adivinha o que aconteceria? Se não matassem esse indivíduo, comprariam a patente daquilo que eles descobriu, alguma coisa assim, porque vocês já pensaram bem do que viveriam aqueles que dependem de petróleo, que vendem petróleo, se ninguém mais compra petróleo? Vocês têm uma ideia, meus filhos? Então, vamos cair a ficha, vamos cair a ficha, vamos deixar cair a ficha, aí outra coisa, a pecuária também. Vocês têm uma ideia do número de animais de corte que poluem a atmosfera e que, inclusive, demandam mais comida no contexto da alimentação vegetar, do que a humanidade toda precisaria para se sobreviver? Isso tudo é uma coisa de enviar sem volta, meus filhos. já pensou quantos milhões de cabeças de gado que tem esperando para comer, comendo e expelindo gases para a atmosfera? E já pensou que, alguém já parou para pensar que se fosse para dar essa comida toda, que se dá para esses animais todos para mandar comer, sobraria muito alimento? Então, a pecuária, uma indústria, uma coisa que não dá para parar também, meus filhos. Por isso que o mundo está assim, por isso que o mundo está de cabeça para baixo, de cabeça para baixo, literalmente de cabeça para baixo com seus respectivos tribunais de justiça, com seus respectivos fóruns de legislação, os legisladores estão todos pressionados, todos pressionados para criar leis ao contrário, todos, no mundo inteiro. E daí, por isso que eu sou louco, porque eles estão enxergando essas coisas, eu digo o que é, vejo como é. Olha, recentemente o presidente do Uruguai tomou uma atitude querendo lançar uma ideia interessante, só que daí só ele que vai lucrar com a ideia, né? Ele resolveu, eles estão planejando lá plantar maconha e controlar essas coisas todas na área da droga. Com razão, ele disse que assim, pelo menos, eliminaria a voracidade do tráfego, né? Mas só que por que não o mundo inteiro, adivinhem por que que o mundo inteiro não providencia uma rigorosa tributação para as drogas e vender como fazem com cigarro, adivinhem por que existe interesse do curso dos meus filhos. Eu, por exemplo, ensino os meus filhos a não serem escravos de drogas. mas já pensou bem quantos interesses ocultos que tem. Vocês acreditam que quando matam um traficante lá no Rio de Janeiro mataram o cabeça? Não, o cabeça nunca vai lá. Nossa vela, o dono, o dono mesmo, o chefão não aparece em cena. Ele usa gravata e terno, vive em palácios, em órgãos públicos com um carro de chefia. É, meus filhos, até o pop confirmou o que eu falei. O pop é uma ave que eu tenho aqui que sempre em quando ela até me confirmou o que eu falei. Bom, meus filhos, então é isso. Eu não quero falar, mas eu, por isso que eu disse, tenho previsível que eu pretendo falar, minha missão é falar pelo menos três horas para responder para jornalista em rede nacional e depois mundial, três horas sem ser interrompido, exceto por jornalistas que me questionariam, que me questionarão e eu lhes responderei. Aí sim eu posso expor a realidade contemporânea. Mas, enquanto eu não tenho pressa, eu não estou precisando falar. Quem está precisando falar são aqueles que estão padecendo, esse é o exemplo que eu falo, são aqueles que estão padecendo essas incongruentes leis, essas atitudes absurdas que estão acontecendo no mundo. Eu estou aqui com a vontade do meu pai e falo quando me permitam aqui, nesse momento, houve um problema técnico, pronto. Não me desesperei porque não podia falar. Não, esperei. assim, meu pai me fez amadurecer depois de dar muito burro em ponta de faca, 43 anos de vida pública já deu para aprender que eu só devo falar e só falo quando os ouvintes querem me ouvir. Então, se os ouvintes brasileiros quiserem uma solução para, pelo menos, equilibrar a vida deles, então eles vão botar o plebiscito. Não pensem que eu tenho alguma fantasia, alguma ilusão de que vão. Não, eu só estou dizendo se vocês quiserem, e eles vão. Entende? Não pensem em bosque mescutais que eu estou sonhando, assim, utopiar, todo o povo brasileiro vai botar. Não. A maioria esmagadora são evangégui, entende? Ou, se não são evangégui, são idorjegui, e assim por diário. E daí, eu não posso querer que eles, de repente, se a caminha é ereto, deixem de ser quadrúpede, quem quiser se ofender, se ofenda. Estou falando a verdade, a verdade ofende sim, Fere, suscetibilidade. Mas, eu vim ao mundo para isso, eu estou dizendo, também, eu ofendi muitos, e para aqueles, ingênuos, não, Cristo era bonzinho. Cristo só falava, só passava a mão na cabeça, Cristo ali, não. Eu disse, geração de víboras, quanto tempo tenho que ficar entre vós? Não atireis as porcas, as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo. Isso não é ser mais, entende? Eu quase fiquei direitinho, cada um com ela. E também disse mais, para um que queria me seguir, mestre, quero seguir-te. Digo, mesmo, tu me segues? Ele disse, ah, mas primeiro quero enterrar meu pai, eu digo, deixai que os mortos, enterrem-se os mortos. E tem mais, para aqueles que dizem que eles eram só mãozinhos, peguei uma chibate, ó, na porta do templo, chicotei os venilhões, que mercadejavam, na porta da casa do meu pai. Então, vejam bem, esse Cristo bonzinho que lhes falaram, não existe. Ele é fruto da imaginação, dos lobos com pele de ovelha, que vendem esse Cristozinho, para poder surrupiar, a economia, o dízimo do salário do obreiro. Esse Cristo nunca existiu. Eu sou o servo do Senhor. Aí outra coisa, uma vez, há dois mil anos, disseram assim, mestre, bom mestre, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras. E outra coisa, para aqueles que reclamam, que acham, ah, mas o Mirri, eu já escutei até pessoas dizer, ah, o Mirri não é família, o Mirri não tem família. Eu tenho a minha família, assim, que são aqueles que Deus revelou quem sou. Quero deixar claro também para esses, que certa feita, está na Bíblia, para quem quiser ver, que alguém chegou, estava reunido em um recinto, e alguém chegou e disse assim, mestre, a tua mãe, teus irmãos estão aí fora, querem falar-te. como eu sabia o que eles queriam, eu disse, olhando, aos que estavam sentados em volta de mim, disse, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Pois, vós que fazeis a vontade do meu pai, sois meus parentes. E não deixei entrar, nem ela, nem os que se consideravam meus irmãos, podem olhar na Bíblia, se quiserem daqui a pouco, eu vou ver o versículo Bíblia para ler. E daí, eu disse, porque eu sabia que ela, vinha reunida com os filhos, coisa que na missa nunca mostraram, ela vinha reunindo, alguém localiza isso na Bíblia, ela vinha reunindo com os filhos, com a intuição, com a intenção de me deter, que disse assim, vamos prender, ele está louco, porque eu falei que, eu era o ponto de descer do céu, quem não comece meu corpo, não bebesse meu sangue, não se salvava. Pronto, ele está louco. Então, a Maria, minha genitora, de dois mil anos, veio com seus respectivos filhos, para dizendo, intuindo, achando que as minhas declarações, faziam vergonha para a família. Quem tiver paciência, espera mais um minutinho, que alguém vai trazer uma Bíblia aqui, e vai ser lido esse texto, porque eu sei, como nunca falaram essas coisas na missa, que é isso, Maria, a Bíblia de Maria, Santa Maria, foi prender Jesus? Eu vou mostrar na Bíblia, para não se impressionar, na Bíblia, da Edições Paulina, para quem quiser ver, ver o capítulo e versículos. Marcos 3, 20 e 21. É, não, mas eu quero o texto na Bíblia, quero a Bíblia na mão de alguém aqui, lendo para todos, porque agora acabou desse assunto, eles vão perguntar, o que é isso? Desde quando a Nossa Senhora, ia mandar prender o Jesus, do Filho de Deus? Depois eu vou mostrar na Bíblia, daí o cabreiro vai se afrouxando, se tiver alguém aí, do outro lado, ainda acreditando nessas fantasias que ensinam. Aí também vão compreender mais tarde, os que querem aprender, que na genealógica de Jesus, está escrito que Maria foi fecundada por José, está lá escrito para quem quiser ler, claro que por obra do Espírito Santo, mas foi José quem fecundou Maria, está lá, que eu vinha da linha de Davi, e que era o José marido de Maria, da qual nasceu Jesus, está lá escrito. Achou a Bíblia? Lá vem ela. Ótimo. Tu medo por ler? O que é que ele precisa ler? Pode ser, quem quiser ler, o texto inteiro, então, tu medo. Olá. Sim? Pode ir para lá e ler? Será que é verdade? Para ler o texto inteiro, ler a primeira parte, onde serviu me prender, que está louco, quero meus parentes, vejo o versículo, e ler depois, onde eu não deixei entrar. que é para poder logo enxergar, se alguém tem alguma dúvida, porque, ah, não para ver que naquele tempo a minha genitura, e meus parentes, pensavam que era louco. Por causa das minhas declarações, contundentes, claro. Capítulo e versículos. Capítulo 3, versículo 20. Que é Mateus ou o quê? Marcos. Marcos. Daqui foi para a casa de Pedro, onde concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar alimento. Quando seus parentes ouviram isto, foram para o prender, porque diziam, ele está louco. Agora vê quem são meus parentes. Os parentes de Jesus. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando fora, mandaram-no chamar. Estavam sentada a roda dele, muita gente, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e procuram-te. Ele respondendo-lhes, disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque não era a vontade de Deus que me prende. Espera aí, dá o versículo bem, quando tu leu o último texto. É, 31. Capítulo? 3, versículo 31. Tá. Então, deixa bem claro, quem quiser pegar sua Bíblia em casa, e conferir. Olha, bem frisado aí, capítulo e versículo. Veja bem. Era bom alguém repetir, senão pode pensar que é... Mas se não, escreve lá no chat. Marcos 3, Marcos 3, versículo 20 e 31. Aí pode ver, que vão tirar, vão espacelar as fantasias, nada contra a minha genitora. Compreendi até por que ela pensou que eu dar louco. Que na ótica dela, uma declaração como eu fiz anteriormente, de que eu sou o pão que desci do céu, quem não comer meu corpo, não beber meu sangue, não ter a vida eterna. É claro que ela pensou, porque só depois, na hora da crucificação, na última ceia, que eu expliquei, o que eu falei anteriormente. Comei, este é meu corpo. Bebei, este é meu sangue. Fazer isto em minha memória. mas na hora que eu fiz esse pronunciamento, o povo todo saiu de trás de mim, porque são os discípulos que eu perguntei, por que vocês também não vão? Porque só tu tens a verdade. Pode ler, está lá na Bíblia. Então, aí depois, quando essa notícia correu, que deveria, naquele tempo, falar uma coisa, desce sem explicar, porque para salvar, você tinha que comer meu corpo, imagine, beber meu sangue, tinha que virar vampiro, necrófago, canibal. É, necrófago, canibal. Aí só depois, lá na frente, na hora da última ceia, que eu expliquei, para comer meu corpo. Então, quer dizer, mas essas coisas, ninguém falou. Eu desafio, que alguém me diga, que algum dia viu numa missa, um padreco, dizer que a Maria, qualificou Jesus de louco, e que foi para aprender. Eu desafio, nesses dois mil anos, se alguém mostrou isso para o povo. Mostra. Você disse que ia mostrar, que ele tinha lógica. Aí a genealógica, está aí. Mas é mais complicado, tem que mostrar logo o capítulo, só, porque tem muitos nomes aí, tem que pular então. É. O senhor quer que mostra? aqui, ó. É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mostra no capítulo. Aí tu mostra ali, primeiro, assim, e depois onde diz, que eu tinha que vir da linhagem de Davi, e depois lá embaixo está, que, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Está bem claro, que foi o marido de Maria, que fecundou ela, óbvio, por obra do Espírito Santo, que juntou os dois corpos. quem quiser pode ver lá na internet, onde eu deixei explicar detalhadamente, como é que eu fui fecundar, como é que eu nasci. Está lá intitulado, Maria Mulher. Quem quiser ver na internet, intitulado Maria Mulher, está tudo explicado detalhadamente, como é que ela ficou grávida, que era virgem antes, durante e depois do parto. Por quê? Porque a virgindade não era imenor, era a virgindade da pureza, porque, em estado de sonambulismo, ela ficou grávida, e depois não sabia quem era o genitor. Quem quiser ler, lê. Quem quiser entender, entende. Ninguém é obrigado a ler, ninguém é obrigado a entender, só que eu sou obrigado a falar a verdade. O significado de voar é positivo. O significado de voar, você vai ter prosperidade, você vai transcender, você não vai rastejar, você vai voar. Tem significado? Sim, que eu já vi esse significado. É positivo. Pode ter certeza, que tu vai prosperar, tu vai transcender, ainda na vida de Renato. Tá bom? Como é o nome dele? É, De Assis. Tá bom. No Noli, o que tem a dizer, em Recristo, sobre o personagem Chico Xavier, e todas as mensagens que ele envia para a Terra através de supostos videntes? Antes que eu não esqueça, eu já vou responder isso. Mas eu vou lembrar, que como eu vejo esse problema técnico, e como tem pessoas pedindo, que não sabem, não podem me assistir, eu vou abrir uma sessão, as perguntas que eu não puder responder hoje, vou responder amanhã, às 11 horas, no mesmo horário. que para mim é a primeira-feira, domingo é a primeira-feira, segunda-feira, por isso que tem a primeira-feira. Então, amanhã às 11 horas, eu vou responder as perguntas que eu não puder responder hoje. Então, estejam alertas, estejam atentos, quando terminar o programa, então, tu lembra de novo isso? Quem quiser, às vezes, porque tem pessoas que reclamaram que não podem, e tem outras pessoas que dizem que queriam que os parentes, os parentes que não podem, assistir no sábado, então, mais uma chance amanhã responder as perguntas que não deram para responder hoje, ao vivo. Estarei aqui de novo, às 11 horas da manhã. Mas vamos lá, quanto ao Chico Xavier, ele esteve aqui na Terra, um cidadão esteve aqui na Terra, que teve alguns momentos de iluminação, mas como ele, como todo ser humano tem o seu lado vaidoso, o seu orgulho, e daí ele, a maior prova que ele era vaidoso e orgulhoso que até usava peruca. Então, daí, ele tinha o lado dele que, para mim, na verdade, ele foi uma espécie de sacrificado, porque ele foi enganado pelos espíritos das trevas, teve ocasiões que eles chegaram a deixar ele pensar que ele era eu, entende? É, inclusive ele usava, dizia que ele incorporava Emmanuel, claro, ele não tinha autoridade para dizer que ele é Cristo, ele usava, dizia que incorporava Emmanuel, que é o nome que eu usei antes de me chamar Jesus há dois mil anos, que está previsto em Isaías 7, versículo 14. Então, ele dizia sutilmente que era Emmanuel para que algumas pessoas pensassem que ele era Cristo. Assim como eu conheci a história, e até um livro de um cidadão chamado Sérgio Renaud de La Perriere, um conde francês, que fundou uma associação esotérica em toda a América Latina, que ele sugeria sutilmente, olha bem meus filhos, que aqueles prosseguidores, que Cristo, quando mortado na terra, tinha que ter as quatro letras sagradas no nome, I, N, R, I. E daí ele fazia eles entenderem isso ultimamente, porque eu nunca queria assumir esse peso que eu assumi em praça pública, nas televisões do mundo inteiro, que eu sou o mesmo de onde eu disse. então isso é muito perigoso. E só o Filho de Deus pode assumir, assim como aqueles outros que se dizem eles ficam escondidos, eu não, eu vou. Eu visitei 27 países, falei nas praças públicas de 27 países, e também aqui no Brasil todo. Mas eles não. Então para poder pegar alguns cristãos desavisados, ele disse assim que Sérgio Renaud de La Perriere, que tinha as quatro letras. Olha bem. Aí ele escreveu um livro intitulado Yoga e Yogis, um livro grosso assim, no qual ele explicava, indicava que e os seguidores estão todos todo mundo aí na América Latina, todos meio abandonados, porque depois um dia esse mesmo cidadão, Sérgio Renaud de La Perriere, resolveu dizer que ia pra Índia. Daí ele foi lá pra Índia e ficou, o Dilaud mandou as últimas mensagens dizendo que ele estava sendo reconhecido. Depois lá foi sorateiramente, sem se comunicar com mais ninguém, pra França, de onde ele era oriundo, e lá ele terminou os dias dele. Quem quiser procurar a internet está lá, pra quem quiser ver, Sérgio Renaud de La Perriere, que ele indicava, olha só, que é sutilmente, é o Messias, quando voltar aqui na terra, tem que ser um psicólogo, ele era psicólogo, ele tem que ser, ter essas quatro letras no nome dele. É muito engraçado, né? A maneira que ele pegava, eu estive no México, na Venezuela, com os seguidores dele, e tive a ocasião de analisar bem perto a malandragem dele. Então é assim, às vezes a pessoa tem um espírito brincalhão, vem incorporar nela, no caso do Chico Xavier, teve ocasiões em que ele teve sim, inspirado, teve sim, um espírito de luz, só que depois o espírito de luz não vai ficar permanentemente no corpo, porque não é essa a missão dele. E daí, quem não nasceu pra isso, o indivíduo, daí ele sente a necessidade de sentir a mesma coisa, não comparando, com o artista, que faz um papel de imperador, por exemplo. Ele faz um papel de imperador, daí depois, quando terminou o filme, ele quer continuar sendo imperador. Mas a vida real, tá aí, né? Então teve um artista que fez o papel de Jesus Cristo. E quando terminou o filme, o filme mais bonito que já fizeram até hoje, ele queria continuar a estereotipar. Mas como o meu pai disse, que todo e qualquer indivíduo que ousar personificar o filho dele, terá um fim trágico, daí ele morreu jovem. Ele fez um filme massa, como é o nome do filme? Rei dos Reis. Rei dos Reis, um filmaço. Mas ele não queria mais abdicar. É muito fácil uma pessoa querer ser Cristo num ambiente onde os cristãos, digamos assim, lhe dão reto. Eu quero ver enfrentar as feras sociais como eu enfrentei as praças públicas de toda a América Latina e da Europa, ouvir as xingações e atravessar inexploravelmente, sem titubear como eu tive, inclusive fui oficialmente declarado apátrida na França, vim para o Brasil como apátrida, porque eu tinha a ordem do pai. E é por isso que essa é a diferença. Tem um cidadão lá na Sibéria, por exemplo, que está lá comendo e bebendo, dormindo, mas ele não gosta de dar entrevista. Porque lá, dá entrevista, meu filho, tem que estar preparado para responder perguntas. Então, segundo os jornalistas que estiveram lá com ele, duas que estiveram aqui comigo, me entrevistaram da parte da Benetton, disseram que ele não gosta de dar entrevista. Agora, eu estou com 43 anos de vida pública e faz mais de 30 que eu estou na entrevista. Tem até jornalistas que têm medo de me entrevistar. Tem alguns que têm medo e também paciência. Têm medo de me encarar. Agora, eu não, estou exposto. Se os jornalistas vêm aqui, se apresentam, se credencia, vêm aqui, eu respondo todas as perguntas. Sem dogma, sem sofisma e sem subterfúdio. Mas a verdade é avassaladora e por ser avassaladora, muitas vezes, os almofadinhos se sentem ofendidos. Os dondoquinhas, as dondoquinhas, ai não, ele sou quem me parou, ai, ele disse que quem não, quem crê nas abobrinhas do lobo com velho é o evangelho. É, porque aqueles que crêem que eu fui de cá no meu pôr do céu, imagina, onde a temperatura continua a 270 graus de céus negativos, quando não tem ar para respirar. É, mas não é, quem é que crê em uma abobrinha desta? Enquanto que eu fui em espírito para o pai, além de que eu não ia ligar o céu, contrariando a lei natural que meu pai estabeleceu, tu és pó, no pó tu foste tomado, o pó retornarás, meu corpo sempre voltará a ser pó. Esta é a grande verdade. Então, quem crê nessas fantasias, uma outra fantasia também que recentemente eu respondi em uma entrevista, que é uma mulher, uma intelectual, se dizem, cientista, que disse que o Elias foi de cara de fogo para o céu. Puxa, não sabe distinguir uma metáfora, uma fábula de uma coisa real? e a maioria esmagadora dos evangelhos acreditam que Elias foi de cara de fogo para o céu. Daí ela reclamou para mim, mas como? Se Elias não morreu, ele foi de cara de fogo para o céu. Inclusive, um carro de fogo, um cavalo de fogo, imagina esses cavalos de um, de um, que imaturo para não passar, e o Elias frito ali em cima no carro de fogo. Imagina como a fantasia que as pessoas aceitam. entende? Então, aí ele disse, poxa, um intelectual, pessoa que se diz cientista, fiquei pensando, mas como é que põe? Ah, inclusive eu lanço uma outra pergunta para todos que me ouvem. Questões, questionem-se, há algum problema aí? Questionem-se, doutores, cientistas, estudiosos, intelectuais, questionem-se, porque eu responderei a pergunta, por que que um intelectual, um médico, um psiquiatra, um biólogo, um cientista, um matemático, um engenheiro, que estudou, estudou, foi para a faculdade, pesquisou e se tornou doutor, por que que ele continua acreditando que eu fui de carne e osso para o céu? Contrariando as leis naturais, a ciência, que lá, conforme está bem claro, estudos científicos comprovam que as temperaturas confinam a 273 graus, céus negativos de não ganhar para respirar. Então, por que que um estudioso, uma pessoa que estuda, eu estudei na Sorbonne, Paris, eu estudei em Harvard, eles falam assim, eu quero saber por que que eles continuam, eu posso responder por que, mas eu queria que lançar a pergunta por enquanto, para que alguém daí de fora que me escuta, raciocine por que, aí vai contra tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade, que tentou ir para a faculdade se acredita nisso. E olha, eu conheci N cientistas dessa área, médicos, engenheiros, de todas as áreas, que acreditaram e que continuavam acreditando, até me encontraram. Daí então, o que acontece? Por causa do cadeado do raciocínio que lhe é imposto desde criança. Aquele cadeado do raciocínio que chama-se, que é o dogma. Então, eu pergunto para um religioso, entre atas, por que, como é que Jesus Cristo foi ligado no céu, sei lá, a temperatura confia em 233 graus de céus negativo, não tem água para respirar, o que que ele responde? É o dogma, é o dogma da nossa fé. Se a pessoa despertasse, abrisse os olhos, ela compreenderia que ela estava aplicando ali 171, ele aplicando aí um embuste dos mais graves. O dogma é o cadeado do raciocínio, mas, felizmente, com a globalização, felizmente, com as informações espalhadas pelo mundo, os dogmas estão sendo esfacelados. e o Senhor, meu Pai, no ano do despertar, que eu disse desde o início, o ano do despertar, há de despertar as consciências e fazer ver que, primeiro, quem impõe um dogma está querendo chamar de otário, de idiota o que está na frente dele. Porque, para quem raciocina, dogma é um cadeado de raciocínio. Então, quer dizer, um indivíduo quer botar um cadeado em ti para tu não raciocinar. Então, é a hora de começar a raciocinar ereto, ereto. Dizer, não, eu não quero saber do dogma, eu quero a racionalidade, eu quero ser racional. Então, Deus, para aqueles que não creem em Deus, que fiquem sabendo que Deus é onipresente, mesmo que eles não creiam em Deus, ele fica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Mas, ainda assim, quem não crê em Deus tem mais chance de descobrir Deus, os ateus têm mais chance, do que quem é escravo de alguma cabrecha de alguma religião. Esses têm dificuldade de descobrir Deus, porque já lhes foi imposto um deusinho de gesto, de barro, ou um deusinho que está atrás do impostor que se diz pastor. Bem, esse assunto eu volto outro dia a falar, não me digam que vão surgir em pergunta, mas eu queria deixar bem clara a pergunta no ar. Doutores, porventura, que me escutem, que eu sei que têm que me escutem. Então, pensem bem, se não afronta o seu esforço na academia, se não afronta os anos de estudo na ciência, quando alguém vem lhes impor um bloqueio ao conhecimento sobre as leis naturais. Essa é a pergunta que eu quero deixar no ar. Vê se é permitido, vê se pode continuar. Só porque de criança te botaram isso na cabeça? Só porque quando eras pequeno te disseram que Jesusinho foi pro céu organoso, também disseram que Seguém trazia criança no bico e também disseram que o coelho colocava ovo e chocolate. Por que as outras mentiras são espaceladas e a principal mentira continua inculcada na cabeça do indivíduo? Lembrai meus filhos, os filhos de Deus, a cabeça dos filhos de Deus não permitem, não são portadoras de conteúdo intestinal. A cabeça dos filhos de Deus só tem espaço para nós sejais dignos de chamar-se, de chamar-se o filho de Deus. Tenho toda a minha paz. Heraldo Faveiro Ingrid, uma pessoa que aderiu ao vegetarianismo deve também se livrar de animais de estimação, visto que é necessário alimentá-los com carne e leite? Claro que não, né? Meus filhos, quando a gente adere ao vegetarianismo, vamos a compreender como o tempo passou amanhã e eu vou responder ao restante das perguntas. Amanhã às 11 horas da manhã. Então vou responder essa agora, prestar bem atenção. Você adere ao vegetarianismo? Você não adere ao vegetarianismo porque você odeia animais ou que não gosta de animais. Ao contrário, você adere ao vegetarianismo porque você gosta de animais e não quer comer a carne deles. Então, não quer ser necrófago. Pronto. Agora tem pessoas que dizem eu gosto tanto de fulano se eu pudesse comer querer comer. Não, não é assim. Também não é. Eu tive um amigo que eu gostava tanto do boi dele, mas tanto. O boi ia e descia uma montanha com ele. Um belo dia ele diz ah, eu vou botar como meu, matou o boi e comeu. Poxa, meu filho, que Deus não tem sua santa paz. Ele já desencarnou. Manoel. E daí então, tem essa ave e sempre tem. Bom, voltando sobre o vegetarianismo. O motivo, pelo menos que eu ensino os meus filhos a deixar de comer cadáver de vaca, de galinha, de qualquer bicho, é, o motivo é que quando eles são sacrificados, eles, na agonia da morte, eles retém no corpo deles, na carne deles, as energias concernentes à agonia do passamento. Então, por esse motivo, é que eu não como carne de animal. Desde 76, até 76, há três anos antes do meu jejum, eu deixei de comer carne. Agora, então, não é outro motivo. Agora, quando os cães, por exemplo, eu tenho aqui os meus quadrúpedes, que fazem guarda de noite, é óbvio que eles se alimentam de carne, sim, que se compra em uma loja que se vende produto animal, é lógico, porque a natureza dele, a função biológica dele, eu nem me dou o trabalho de perguntar de onde veio essa carne, só sei dizer que tem uma marca aí que se compra, veterinário recomendou, dá aquela comida para o animal, entende? Ora, agora, porque deixa-se de comer carne, ninguém deixa de comer carne porque é pecado, ou porque é... Não, só deixa de comer carne de verdade quando se toma consciência de como ela faz mal a carne, inclusive, hoje em dia com muito hormônio, muitas coisas, que colocam na comida, na carne, então deixa-se de comer carne para não viver do sacrifício da morte do irmão menor, porque na verdade todos os seres que se movem sobre a terra são animados pelo sopro divino, comer peixe, como? Por que não? Porque, claro, tem uns vegetarianos mais assim, sectários que dizem, não, o peixe não tem espírito, o peixe é animado por energia hídrica, tá? Então ele não tem essa agonia, ele não retém a agonia do passamento do espírito na hora que ele é, digamos assim, preparado para se comer, né? Olha, essa é uma história, uma coisa muito longa que agora já está no fim do programa, mas se amanhã quiser pode voltar nesse assunto, amanhã às 11 horas, não, graças do pai, espero que essas máquinas funcionem direitinho, quero deixar sempre bem claro que se a máquina pifa, né? A gente tem que ter paciência e voltar a fazer ela funcionar, porque afinal de contas a máquina é falida, né? Tudo aqui é falível, os seres humanos não são valíveis, só Deus que é infalível, e ainda há quem pensa que não, Deus é infalível, Ele criou as leis naturais de tal maneira que tudo que existe, até mesmo as coisas que aparentemente são erradas, fazem parte do todo que está certo, porque o Criador Supremo é perfeito e criou as coisas perfeitas, tudo, até aquelas coisas que parecem erradas, estão certas, até o terremoto que acontece, a morte de milhares de pessoas que aos olhos do terráqueo, se Deus existisse e não permitia que aquela criança morresse, coisa assim, porque não compreende a lei, entendeu? Aquela criança que morreu acidental, um dia já foi adulto e já contraiu a dívida para com a lei do talião, que é eterna, né? Bem, meus filhos, eu vou pedir ao pai e vou lembrar sempre, lembrem sempre, além da confrédia dos beneméritos, lembrem sempre, todos que me ouvem, ninguém é obrigado a participar, mas na hora que eu vou invocar o meu pai para pedir a bênção, essa hora, para mim, é um momento sublime, um momento íntimo que eu faço isto em público, não contradizendo que eu disse, orai para o teu pai celeste em segredo, porque eu faço minha oração íntima também, mas isso eu faço em público porque eu quero que os meus filhos que estão em suas casas, às vezes, lá na Austrália, em outros países, não importa onde, tenham parte da bênção do Senhor. Pronto, primeiro, antes de pedir a bênção, eu quero lembrar a todos, sempre faço questão de lembrar, que na luz de meu pai, Senhor de Deus, que é em mim, continuo sem exceção, amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desiguaram. Agora, meus filhos, inclusive, se alguém em casa tem algum problema, eu disse, tem tido notícias fantásticas, de pessoas que têm um problema, que não vão vir aqui, que não vieram aqui, mas que agradeceram a lei mar da bênção recebida, que receberam do Pai. Eu não tenho autoridade para abençoar ninguém, eu invoco o Pai, e é Ele que tem poder, é Ele que abençoa. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto, o qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para Tua sempre, o Pai, que a paz seja com todos, meus filhos. Então, até amanhã. Fale para os vossos amigos, vossos parentes, aqueles que não podem assistir o Bruno Sábado, fariseu, ateu, não importa, mas que venham conferir, estarei amanhã, às 11 horas aqui de novo, para ter esse coloquio com os filhos do meu Pai. Tenho toda a minha paz. Então, pessoal, fiquem atentos, porque amanhã o Enri vai responder as perguntas que sobraram de hoje, tá bom? Até amanhã, então, às 11 horas. Obrigado.